O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo II. São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe e apague os nossos pecados. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nós vimos, ouvimos, do livro do Gênesis, o que o pecado pode fazer na nossa vida. Quando nós, logo depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, nós vimos o que eles foram fazendo. Como que o pecado os distanciou da graça e da misericórdia de Deus? A primeira coisa que o pecado faz, fez com Adão e Eva e continua a fazer conosco quando nós ainda cedemos, nos deixamos levar por ele. Onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O pecado nos faz nos escondermos de Deus, nos leva a nos escondermos de Deus. Podemos prestar atenção na nossa vida, na nossa história, que todas as vezes que nós estamos com vergonha, que nós não queremos estar diante de Deus, é porque algo está como barreira entre mim e entre Deus. algo que me impede de receber a sua graça e a sua bondade. Então o pecado, ele nos faz nos esconder, nos retira da presença de Deus. Depois, outra consequência do pecado, a mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu fruto da árvore e eu comi. O pecado também nos faz não assumir a responsabilidade dos nossos atos, mas nos leva a culpar os outros. E o que é que Deus nos pede quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dele? Que nós reconheçamos. São João nos diz que se nós reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós não reconhecemos, colocamos desculpas, justificativas, não tem como a misericórdia de Deus nos encontrar. Então o pecado, ele nos leva sempre a olhar para o pecado dos outros, a culpar os outros. Enquanto que Deus nos convida para que tomemos consciência dos nossos pecados e assim possamos voltar para ele. Outra consequência do pecado também que nós podemos observar na leitura de hoje que diz lá no versículo 17. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Cada situação de pecado, cada opção errada que fazemos livremente tem uma consequência. E se nós sempre pensássemos nisso, nós pecaríamos menos. Porque quando escolhemos algo bom, a consequência é boa. Mas quando escolhemos algo ruim, a consequência também é ruim. E o pecado sempre nos leva às consequências más. É por isso que nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que possamos discernir diante de cada situação pelo bem, escolhermos pelo bem, por aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, irmãos e irmãs, reflitamos hoje sobre essas consequências do pecado e peçamos ao Senhor a graça de não nos escondermos dele. De não queremos colocar a culpa nos outros. Daquilo que são as nossas atitudes. E de pensarmos que toda consequência do pecado é má. E por isso nós não podemos deixar o mal, o pecado, a desobediência, como de Adão e Eva, tomem conta do nosso coração, da nossa vida. Também, e eu penso que essa é uma das maiores consequências do pecado. que diz lá no versículo 24 da leitura de hoje. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. A consequência do distanciamento de Deus. Penso que essa é uma das maiores consequências do pecado. nos impede da intimidade com o Senhor. Nos retira da sua presença. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que tudo aquilo em nós que é raiz do pecado, raiz do mal, que o Espírito Santo, pela graça dele, também nós, pela nossa liberdade, possamos nos distanciar do pecado e do mal para que nós não nos distanciemos de Deus. No evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nós vimos a multiplicação dos pães. Deus, Jesus que faz esse milagre. Só que a graça de Deus acontece quando nós também fazemos a nossa parte. É preciso que nós façamos a nossa parte. Jesus poderia não ter feito este milagre se não fosse lhe apresentado os pães e os peixes. Mesmo em quantidade pequena, mas eles foram capazes de apresentar diante daquela multidão o pouco que eles tinham para que o milagre acontecesse. Assim também acontece na nossa vida, irmãos e irmãs. Diante do chamado de Deus, diante da missão que Deus te confia, que Deus nos confia, nós podemos pensar, mas é muito pouco que eu tenho para oferecer. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas o pouco que nós temos é o necessário para que Deus faça o milagre acontecer. Nós não podemos ser mesquinhos, egoístas, de querer preservar a nossa vida e impedir que por causa do pouco que temos e precisamos oferecer, Deus realize o milagre necessário para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que Deus nos coloca a serviço. E o que nos impede, irmãos e irmãs, de apresentarmos a Deus o que temos, mesmo sendo pouco? O pecado, o mal. As escolhas erradas que fazemos. É claro que há a tentação, a influência do inimigo para nos levar ao mal, mas também Deus nos dá o Seu Espírito Santo para discernir, para escolher por aquilo que é o bem, aquilo que é bom. Se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, com certeza faremos as escolhas certas e não deixaremos o pecado dominar a nossa vida. Hoje nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora foi aquela que não foi egoísta de maneira alguma. Ela poderia ter pensado nos projetos, nos sonhos dela, já estava prometida em casamento, mas Nossa Senhora olhou para a vontade de Deus e ela disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a Tua palavra. Que nós possamos olhar para Nossa Senhora no dia em que celebramos esta memória e também oferecermos o nosso sim a Deus. Nossa Senhora não se deixou levar pelo pecado, ela foi preservada do pecado, do mal. Que nós também, mesmo tendo na nossa carne as consequências do pecado original, mas pela graça do Espírito Santo, que é muito maior, possamos dar o nosso sim a Deus e que se faça na nossa vida a vontade do Pai. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Canção Nova Play.com Assine já!